O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de Deus. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e Ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Palavra da Salvação Na passagem do Evangelho, segundo Marcos, vemos Jesus abordando a questão do divórcio em um contexto de debate com os fariseus. Este encontro ocorre no território da Judéia, onde as multidões novamente se reúnem ao redor de Jesus para ouvi-lo ensinar. A presença constante de pessoas que buscam seus ensinamentos destaca a autoridade e a atração que Jesus exerce sobre o povo. A questão levantada pelos fariseus sobre o divórcio não é apenas uma curiosidade legal, mas uma tentativa de pôr Jesus à prova, desafiando sua interpretação da lei de Moisés. Os fariseus referem-se à permissão de Moisés para escrever uma certidão de divórcio e despedir a esposa. Jesus, porém, oferece uma resposta que vai além da letra da lei mosaica e aponta para uma compreensão mais profunda e original da união matrimonial. Ele afirma que foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu o divórcio. Esta declaração de Jesus sugere que a lei de Moisés era uma concessão temporária à fraqueza humana, não o ideal de Deus para o casamento. Jesus, então, remete ao princípio da criação, citando que Deus fez homem e mulher para se unirem e se tornarem uma só carne. Ao fazer isso, Jesus sublinha que o plano original de Deus para o casamento é uma união indissolúvel. Ele enfatiza que o vínculo matrimonial é sagrado e deve ser respeitado como tal. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Esta visão contrasta fortemente com a prática do divórcio da época e sublinha a santidade e a permanência do matrimônio. Em privado, os discípulos continuam a questionar Jesus sobre o tema. A resposta de Jesus é direta e sem concessões. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E ele estende essa lógica às mulheres, algo notável num contexto cultural onde a responsabilidade era frequentemente colocada apenas sobre os homens. Ao declarar que tanto o homem quanto a mulher são igualmente responsáveis e capazes de cometer adultério, Jesus estabelece uma igualdade moral entre os sexos, destacando a seriedade com que a fidelidade matrimonial deve ser encarada. A reflexão sobre esta passagem revela a radicalidade do ensinamento de Jesus em relação ao casamento. Ele desafia as normas sociais e legais do seu tempo, chamando seus seguidores a uma ética de fidelidade e compromisso que reflete a própria natureza de Deus. Jesus coloca o amor e a unidade no centro do relacionamento matrimonial, propondo que a união entre marido e mulher seja uma imagem do amor fiel e eterno de Deus por seu povo. Em suma, este trecho do Evangelho não apenas reafirma o valor do casamento, mas também chama os cristãos a refletirem sobre a profundidade do compromisso e da fidelidade no matrimônio. A insistência de Jesus na indissolubilidade do casamento revela uma visão do amor conjugal que transcende convenções humanas e se alinha com o propósito divino para a humanidade. Ao meditarmos sobre esta passagem, somos convidados a considerar como nossas próprias relações podem espelhar a graça, a fidelidade e o amor incondicional que Deus nos demonstra. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra Olá povo de Deus! Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu comentário é muito importante para nós. E se vocês gostaram, deixe seu nome nos comentários para colocarmos nas nossas orações. Nos vemos no próximo vídeo!